Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Eu nunca pensei que fosse concordar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como também nunca pensei que fosse concordar com o José Dirceu. E eu conto pra você essa história aqui, agora, no nosso vídeo de hoje. Bom, vamos começar com o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu concordo com ele, em parte, evidentemente, por conta desse vídeo aqui, ó. Ele, vou reproduzir pra você a partir do celular, por conta das questões do direito autoral. Tá bom? Então, nesse vídeo aqui, ele faz ilações. E a direita tá voltando e tá voltando com volta tentando destruir tudo que nós fizemos. Nós estamos vendo a reação do povo chileno, estamos vendo a reação do povo, sabe, no Equador, estamos vendo a briga que tá acontecendo no Chile. E aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano. Um absurdo, não é? Bom, primeiro de tudo, vamos à parte inicial. A parte inicial do vídeo é exatamente onde eu concordo com esse senhor aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o dirigente máximo de uma organização criminosa chamada PT. Exatamente quando ele diz que a direita, ao chegar ao poder, está destruindo tudo aquilo que a esquerda fez. É verdade. O que a esquerda patrocinou foram 70 mil assassinatos por ano no Brasil. Mortes violentas. 75 mil mortes por acidentes de trânsito, provocados por essa invasão de motocicletas, de carros, de carteiras de motorista, entregues de maneira gratuita para atender interesses eleitorais. Eleitoreiros, não é eleitorais não, eleitoreiros. Tem um governador do PT que em 2006 distribuiu 200 mil carteiras de motorista para pessoas não habilitadas, para pessoas não classificadas como motoristas de acordo com as regras do Código de Trânsito do nosso país. É lamentável. Então, realmente, o presidente Bolsonaro está contribuindo muito para diminuir ou para acabar com os malfeitos da esquerda no país. Por exemplo, o 13º do Bolsa Família, a própria limpeza que se faz no programa e que nós já advogávamos há muito tempo que isso fosse realizado, porque é um programa social que tem a finalidade de atender pessoas que são necessitadas e não atender militantes políticos, não atender pessoas que assumem para si a postura de sectários ou de membros dessa seita, dessa facção criminosa chamada Partido dos Trabalhadores. Então, como é que realmente se destrói isso? É muito difícil. A gente viu agora o Macri na Argentina perder uma eleição porque quatro anos para o governo, embora eu não seja a favor da renovação de mandatos para a presidência da República, vereadores, eu acho que o camarada tem que demonstrar o seu trabalho no mandato, recuperar aquilo que foi perdido pelos antecessores corruptos, era o caso dos partidos de esquerda da Argentina, o PT argentino. Então, o que é que aconteceu na Argentina? O Macri, quando chegou ao poder, encontrou um país de terra arrasada. Impossível se reerguer uma nação há apenas quatro anos. Na eleição seguinte, o partido da esquerda argentino explorou exatamente a sua incapacidade ou a incapacidade do governo em levantar o país diante das aleivosias que haviam sido praticadas por eles próprios, ou seja, eles devastaram o país e aí, dali a quatro anos, voltam com o discurso de que o país está devastado. E aí você percebe onde quer chegar o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, eles devastaram o país e eles agora dizem, olha, o país está devastado. 13 milhões de desempregados. O presidente Bolsonaro está reerguendo a nação a partir de um trabalho de tentativa de recuperação do crédito, da credibilidade, da segurança jurídica, tanto da lei quanto do mercado, para que as empresas, que cerca de 320 mil empresas deixaram o Brasil na era Lula-Dilma, na era PT. Por quê? Porque não tinha confiança jurídica nas leis do Brasil e porque ninguém tem o que é seu para ser roubado, para ser achacado, como estava acontecendo no Brasil. Agora a parte 2 do vídeo é uma coisa lastimável, eu acho que... É um desprazer de ter no governo um miliciano responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsável pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito, e eu acho que vocês podem ficar... É um canalha. Esse camarada realmente não aprendeu nada com a cadeia. Ele passou quase dois anos na cadeia, mas não aprendeu absolutamente nada. Ou seja, é a prova concreta de que cadeia não educa, cadeia não resocializa coisa nenhuma, absolutamente. Esse modelo brasileiro é falho, porque é um sujeito muito canalha, que faz uma afirmação completamente sem provas. Isso não estou em função de defesa de presidente ou de quem quer que seja. É em defesa do princípio da legalidade, do princípio da ética, do comportamento perante a lei e perante a justiça. Como é que ele sai da cadeia e, menos de um mês depois, prega contra a presidência da República abertamente e prega uma guerra civil no país? Felizmente, a população está dando a resposta que ele merece, virando-lhe as costas, porque ninguém pode ser tão canalha quanto uma pessoa dessas que faz esse tipo de afirmação, sem provas. Miliciano, o presidente, teria mandado matar a vereadora Marielle Franco, porque a questão do Rio de Janeiro e também agora, por conta daquelas informações que foram plantadas em razão do porteiro, de quem, inclusive, nós já falamos aqui. Eu vou deixar um vídeo para você aqui no card desse vídeo, tá? Mas, realmente, é um crime de calúnia, de injúria e difamação. Precisa, realmente, que haja punição. Eu acredito que ele não tarda a voltar para a cadeia e que todo esse seu movimento não passe de desespero em função de duas coisas. Primeiro, porque os processos contra ele na corrupção praticada nos seus governos se avolumam. E segundo, porque a população pobre está progressivamente virando as costas e ficando com um número cada vez menor de fanáticos, de sectários, dessa seita, dessa facção vermelha chamada, eu já disse e não vou repetir o nome. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.